5 de outubro de 1988. Essa é a data que marca a promulgação da 8ª Constituição da República Federativa do Brasil. A Constituição Cidadã, como é chamada, é a lei fundamental e suprema do país. Neste ano de 2018, ela completou 30 anos de existência e foi a primeira vez que uma Constituição brasileira definiu o racismo como crime. Além disso, pontuou outras questões sobre direitos da comunidade negra. No Brasil, o último país do mundo a abolir a escravidão, a desigualdade racial ainda está presente. E para este 20 de novembro, o dia da consciência negra, conversei com duas referências sobre o tema. E nesses 30 anos de Constituição Federal, é preciso saber. A consciência negra mudou? A Constituição Federal marca para a população negra o reconhecimento do racismo como um crime. É o único crime previsto pela Constituição Federal. O que também não quer dizer muito nesses 30 anos, se a gente pegar o número de prisões efetuadas por racismo, que, na verdade, as pessoas juridicamente vão transformar isso em injúria. E sendo o racismo um crime inafiançável, a gente não tem essa punição efetiva no país. Mas é o marco, o primeiro momento em que, em seus documentos, a República Brasileira vai reconhecer o racismo como um crime. A Constituição de 88, ela vem, na verdade, concretizar uma luta histórica que nós poderíamos dizer que começou desde a chegada dos primeiros negros ao Brasil. Uma coisa importante é a gente usar a palavra negro, sim, porque muitas pessoas têm dificuldade de usar essa palavra. E isso já diz de uma certa forma de querer minimizar como se ser negro precisasse usar a palavra moreno, moreno claro. E nós entendemos que é muito importante que usem negros. Então, a Constituição de 88, ela, na verdade, vem concretizar uma pauta de luta que é histórica, longa, que ela tem, claro, o seu auge com os 350 anos de escravidão no Brasil. Então, a Constituição, ela não é uma benesse do Estado. A Constituição é fruto de uma longa luta da história dos movimentos negros. Nesses 30 anos, algumas coisas mudaram, como a organização da comunidade negra. Mais grupos se formaram, mais pessoas têm se reconhecido como negras e maior tem sido a visibilidade e o empoderamento. A gente tem um reconhecimento paulatino, inclusive, dos brasileiros se identificando como negros e negras. Se você pensar que no início dos anos 2000, você tinha 42, 43% da população se identificando como preta e parda. E já nos anos de 2010, você vai ter uma condição de 54% dessa população se reconhecendo como preta ou parda, que forma a categoria negro e negra no Brasil. Você vê que a atuação do movimento negro para o reconhecimento das pessoas foi muito importante. Você vê que mais pessoas passaram a se reconhecer como negros e negras nesse país por ter orgulho da sua origem, por reconhecer esse seu papel político. Ser negro no Brasil também é um posicionamento político. Eu até prefiro falar em movimentos negros e não movimento negro, porque o movimento negro tem diferentes facetas. É a luta das mulheres negras, que é muito importante, é a luta das comunidades quilombolas, é a luta em relação à educação. Então, são diferentes movimentos negros com diferentes pautas. Imaginemos, então, um Estado que ficou por anos não reconhecendo o seu racismo e esse Estado, então, passa a reconhecer o seu racismo. Então, os movimentos negros têm um papel fundamental na pós-constituição, que é exatamente esse papel. De mostrar à sociedade que o Brasil é um país racista, que nós precisamos falar, sim, que há racismo e que há negros. Mas, mesmo com a nova Constituição e os movimentos organizados, os dados do IBGE mostram que o Brasil tem 98% das crianças de 7 a 14 anos na escola. Mas ainda tem 535 mil crianças na cidade fora da escola e 330 mil são negras. Além disso, 26 milhões de crianças e adolescentes brasileiros vivem em famílias pobres, o que representa um percentual de 45,6% do total de crianças e adolescentes do país. Desses, 17 milhões são negros. A Constituição Federal, para além dessa questão mais óbvia, que é o racismo como um crime inafiançável, você tem também o direito à educação, educação concedida como um direito, considerando que o movimento negro sempre teve duas plataformas de luta desde o início do século passado, que é a educação e mercado de trabalho. Então, quando a educação é assegurada como um direito para todas, essa população se beneficia, é reconhecida. E também a criança como um sujeito de direitos. Pensando que o último relatório da Unesco em 2010, uma criança negra no Brasil tem 70% mais chances de viver na pobreza do que uma criança não negra. Então, obviamente, são outros critérios que também vão fazer parte do índice de desenvolvimento humano dessa população, que a gente não pode deixar de elencar. Eu elencaria esses três pontos como principais para a população negra. Não só o reconhecimento do racismo como um crime. Inclusive, eu penso que os outros dois nos afetaram mais positivamente, diretamente, do que a consideração do racismo como um crime. E, diante de tudo isso, é preciso saber de quem nasceu antes da promulgação da Constituição de 88, se esses direitos foram efetivados. Sérgio, você que nasceu antes da promulgação da Constituição de 88, você viu alguma diferença depois da questão da garantia dos direitos na comunidade negra? Então, Alberto, eu estou com 48 anos, então, quando saiu a Constituição, eu estava com 18. E eu percebi que houve mudança, mas talvez não tanto pela Constituição, mas por conta da conscientização das pessoas, que ao longo desse tempo todo foram vendo, e até por conta da pressão da mídia e de outras organizações não governamentais também, que o racismo não tem nada a ver, é uma coisa, assim, muito arcaica, né? As pessoas racistas parecem que pararam no tempo, né? Então, assim, eu vejo que a mudança por conta da lei, eu não senti tanto. Eu achei que a mudança veio mais por conta de comportamento social, não temendo a lei. Por exemplo, quando eu era pequeno, às vezes eu fazia alguma coisa errada, era comum, às vezes, as pessoas falavam, ah, isso é serviço de preto, né? Agora, eu acredito que a lei possa ter contribuído no sentido, assim, de dar algum respaldo num crime mais grave, né? Num atentado mais grave a uma pessoa por conta da sua cor. Mas, ainda assim, as pessoas parecem que não denunciam muito quando acontece isso, quando tem oportunidade de se resguardar usando a lei, mas a sociedade está mais conscientizada hoje em dia. Então, tem muito o que evoluir, né? O caminho é longo, o Brasil vai precisar viver muitos anos ainda, talvez mais uns 500, para poder chegar num nível mais elevado, não só o Brasil, mas muitos lugares do mundo também. O nosso desafio é esse desafio de continuar mostrando, de continuar acreditando, né? E deixando essas pessoas envergonhadas de mostrarem essa face tão perversa, essa face nefasta, essa face que, na verdade, não pode trazer felicidade para ninguém. Nos últimos anos, foi negável o avanço. Agora, o desafio maior é manter o avanço, né? Como diz o babalorixá Daniel, o Guntobi, ele fala que difícil é chegar, mas mais difícil ainda é manter-se. Então, faz todo sentido, né? Nesse tipo de palavra, é mais difícil manter-se. E como manter essa conquista? Como manter isso é o desafio.